Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Valentim, como vocês estão? Verifiquem se vocês estão inscritos no canal, dêem uma olhadinha aí e verifiquem se as notificações estão devidamente ativadas Já deixe seu like, comente, deixe nem que seja um ponto final para aumentar o engajamento aqui Pessoal, o que acontece? Valentim, mas você já está com fêmeas chocando e fêmeas com filhote? Que história é essa? Não estou entendendo Casais aqui, acasalando Você está muito louco, não está na época ainda Eu não sei se vocês repararam, mas aqui são todos canários SRDs São canários sem raça definida São pés durinhos, tudo pé duro O que é o pé duro? É o canário que não tem raça para a gente Não se encaixa nem em cor, nem em porte e nem em canto Mas mesmo essa branquinha aqui que você acabou de mostrar Sim, ela é pé durinha, não tem raça Então vejam bem, eu falei que tinha uma novidade para vocês Que eu estou começando já a reprodução de amas secas Algumas amas, eu não vou mostrar as outras, tem mais umas 40 aqui Mas já estão se aprontando São amas do ano passado Das quais começaram a mudar em novembro E já estão prontas e botando sozinhas Daí resolvi Tem aqui 5 amas já Resolvi juntá-las Principalmente com esse macho Esse macho já passou em 4 amas É um, sei lá, um cobrezinho nevado, pé duro, todo misturado E resolvi juntar Aliás, ele passou nessa branquinha também Estou até curioso para saber os filhotes Mas pessoal, é só para brincar mesmo Eu poderia optar em não reproduzi-las Eu poderia optar em deixar botando e jogar os ovos fora Mas não Resolvi tirar uns filhotinhos Deixar reproduzir E em breve Daqui um mês, um mês e meio Eu já terei SRDs aqui Na zona sul de Belo Horizonte e Minas Gerais Para vender Sem sexo definido Então, por exemplo Estão vendo aqui esses dois filhotes? Eu vou vender esses filhotes Assim que eles desmamarem com 30 dias Já vendê-los Eu não vou ficar com esses espécies durinhos aqui, filhotes Ô Valentim Mas se são amas secas Você deveria segurá-las para reprodução Até agosto Quando você começa a reprodução dos seus vermelhos Tecnicamente sim Mas é bom que elas já vão se aquecendo Porque se vocês pensarem Entre acasalamento, postura, choco e trato de filhotes Seriam uns dois meses Então dá para elas fazerem aí duas posturas E a partir de agosto Ou fim de agosto Elas começarem a chocar E tratar dos filhotes dos vermelhos E dos urucuns vermelhos Ok? Então é isso Ah Valentim, então eu vou ficar ligado no seu Instagram Samuel Valentim Canário Claro Fiquem ligadões lá no Instagram Samuel Valentim Canário Para que sejam notificados A respeito de futuros filhotes para venda Aqui em meu canario Na zona sul de Belo Horizonte e Minas Gerais Não envio Todos vocês já sabem Eu não envio canários Não é possível que não saibam ainda Então Acompanhe Mais novidades Com o Alcalazei Nos vídeos Gente, aproveitando o ensejo Eu anunciei nas redes sociais Que teremos o campeonato mineiro Do clube CMCP Iamai Que é o clube de exóticos E o CMCP de Canários E teremos um aberto Campeonato aberto Para os clubes mineiros É como se fosse um brasileiro mineiro Vai ser no Parque de Exposição na Gameleira Em Belo Horizonte Vocês devem conhecer Que é um lugar mundialmente conhecido Não só nacionalmente E eu já coloquei as datas aí Entrem lá no meu Instagram Deem uma olhada Samuel Valentim Canário E anotem Terão três dias de visitação Parece-me que são os dias 21, 22 e 23 de junho São os dias abertos ao público E quero encontrar vocês lá Fechou? Os canários que eu ia competir no brasileiro Eu já os vendi Mas ficou um urucum aqui Ficou ainda um urucum? Cadê você? Tá aqui Mas esse urucum Ele é fraquinho Perto dos que eu vendi Os três que eu ia levar para o brasileiro Ok? Mas eu devo levar aquele urucum A não ser que alguém compre antes Aí tchau Mas de toda forma Eu ajudarei no evento Divulgarei E fiquem ligadões aí No canal Legal? Se tiver ficado alguma dúvida Sobre o vídeo Alguma dúvida Sobre o evento Primeiro me cumprimentem Nos comentários Porque eu não vou responder Comentários Se a pessoa não cumprimentar primeiro E aí depois me pergunte Não adianta pessoal Eu vou até deixar esse parênteses Mais uma vez Quem acompanha as minhas lives Já está ligado Se não tiver educação De cumprimentar primeiro Antes de perguntar Eu não respondo Tá bom? Beleza? Fechou então? Gostaram? Futuramente Mais SRDs aí Olha o tanto de fêmea Ih, tem um tanto aí E vamos acompanhando A brincadeira Para mim é uma brincadeirazinha gostosa E também Dá um dinheiro Porque eu vou vender Então dá dinheiro Também para mim Muito obrigado Obrigado pelo like Obrigado pelos comentários Um beijo no seu coração Até a próxima Valeu